Uma discussão entre dois homens por causa dessa moto roubada. Foi morte. Vila Ferroviária, Zona Sul de Teresina. Os detalhes, você vai acompanhar agora com o repórter Kilsson Dione, na tela do nosso MN40. Grau, 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 grau. A nossa equipe acaba de acompanhar aqui, os policiais militares da Força Tástica do 1º Batalhão que chegaram, foram acionados para atender uma ocorrência. Onde estava havendo aqui nesse local uma discussão e uma pessoa acabou sendo esfaqueada, identificada como Juliano, acabou discutindo aqui com uma outra pessoa, aqui na entrada dessa residência, acabou sendo atingido na região do Tórax, foi levado por populares e acabou, de acordo com informações, não resistindo aos ferimentos. Ao chegar aqui também, policiais militares do 1º Batalhão acabaram localizando essa motocicleta. Olha só, a motocicleta aqui foi localizada pelos policiais militares do 1º Comandante. Por exemplo, informações de que os senhores foram acionados para a NDS ocorrência e aqui localizaram essa motocicleta. Isso. Nós fomos aqui acionados, a gente se encontrava no centro, então fomos acionados pelo calcão para, informando que tinha uma moto abandonada. Então daí chegamos aqui, encontramos aqui a veracidade e no decorrer disso daqui também houve um homicídio em virtude dessa moto que foi roubada. Assim, segundo informações aqui dos moradores. Certo, o homicídio acabou acontecendo em virtude dessa motocicleta e trata-se de uma motocicleta roubada. Isso, isso. Foi segura, conforme informações foram repassadas aqui, certo? É uma coisa que a gente não pode dizer a certeza nem afirmar tudo, tá bom? Certo. Os senhores acabaram retirando essa motocicleta aqui desse matagal? Foi a gente que se encontrava aqui, nesse matagal aqui, debaixo dessa avião jogada lá. Depois lá eles conseguiram levar eu e jogar ela para ali e daqui nós conseguimos tirar ela e vamos agora botar isso sobre a viatura, porque ela faz parte aqui do problema que aconteceu. O acusado acabou sendo preso? Informações que recebem o acusado acabou sendo preso. Foi preso. Foi preso? Foi. A vítima realmente não resistiu. Segundo informações, nós não posso firmar para você porque eu não tenho certeza. É, mas você deu entrada no hospital por populares, no HUT? No HUT. Até aí, portanto, a motocicleta agora está sendo colocada produto de roubo ou full. A motocicleta estava aqui nesse matagal, aqui no Murilo Rezende, os policiais militares do primeiro batalhão acabaram localizando a motocicleta e provavelmente a motocicleta tenha sido motivo da briga entre Juliano e o autor desse crime. Juliano acabou sendo atingido com arma branca. O autor do crime acabou efetuando aí, desferindo algumas facadas contra Juliano. Ele acabou sendo socorrido, levado para o HUT e não resistiu aos ferimentos. Essa briga deu início ali naquele portão, de acordo com informações aqui de populares. É muito complicado o acesso aqui à informação, mas a briga se iniciou aqui. Juliano foi ferido rapidamente, socorrido por populares. Deu entrada no HUT, mas infelizmente ele não resistiu e veio à obra. O autor do crime, ainda sem identificação, foi levado rapidamente, preso pela Polícia Militar à central de flagrância. O caso aí, os caras discutindo por causa de uma moto roubada, só devia acabar em morte. Eu não vou dizer que estou com pena, né? Porque eu vou sentir pena do negócio desse, não tenho pena nenhuma.